Você que lida diretamente e diariamente com isso entende que no futuro ou no futuro distante, não precisa ser ano que vem, vão ter mudanças que vão favorecer principalmente os nichos, porque o que eu sinto é que às vezes acontecem injustiças muito grandes, do tipo, as maiores bandas de um determinado segmento precisam ainda passar por escalas para poder chegar em determinadas playlists, existem incoerências que são muito grandes ainda, e você acha que de alguma forma isso vai ser sanado? Eu acho que já tem um movimento que as plataformas têm criado playlists diversas, então você tem playlists voltadas para nichos menores, a minha preocupação vai um pouco além, a questão de ser justo ou não ser justo, a gente está falando de um serviço, a DSP, que quer agradar o usuário, então depende muito do consumo que está sendo, do conteúdo que está sendo entregue para que ele mantenha aquele usuário fiel àquela plataforma e não migre para outra. A minha preocupação no ser justo ou não e nas dificuldades que o mercado traz, eu acho que tem algumas práticas que não são as melhores práticas, que ocorrem muito no mercado latino, mercados emergentes de uma maneira geral, que acho que são muito mais prejudiciais ao mercado do que a quantidade de conteúdo entregue e playlists chegar lá, que é uma questão de streaming artificial, que é impulsionamento indevido, é compra de playlists, assim, isso eu acho mais tóxico e mais perigoso do que a quantidade. Quando você fala de compra de playlists, são playlists de parceiros, é, playlists é, que... De usuários, né, não só as playlists de usuários, porque assim, você tem uma boa relação, por exemplo, com o Gloss, a playlist dele é uma playlist que tem alcance, então tá tudo certo, mas assim, tem uma fábrica, né, de playlists que não são playlists de usuários como o Gloss, que elas trabalham com bot, com farm, enfim, então é perigoso, você pode colocar seu projeto em risco. E essa necessidade, esse desespero pelo chart tem feito muita gente buscar esse recurso. Sim. E isso é muito preocupante, e as plataformas estão cada vez mais exigentes, elas identificam essas playlists e derrubam o seu conteúdo. Então, assim, a gente realmente tem que dosar um pouco essa medida, essa guerra pelo ouro do chart, né, e realmente trabalhar com consistência um projeto, de pré-momento da venda e pós-venda. E a gente também tem uma coisa no mercado latino, que é o imediatismo, se a música não aconteceu, ela flopou. Sim, ninguém trabalha de prazo. Não existe, assim, a gente realmente não dá nem tempo. Então, tem que realmente ter um projeto com consistência. Se é um projeto que tem uma temporalidade, obviamente a gente sabe que a gente tem muita música sendo feita pra viralizar e tá tudo certo, cada um no seu espaço. Mas se é um projeto com consistência, tem que ter calma, né? Sim, concordo muito. Aí você vai num processo ali mais médio-longo prazo, mas ele é mais sustentável ao mesmo tempo. Sim, o problema é que é tudo tão pra ontem que, às vezes, alguns artistas se sentem na obrigação de também estarem ali, né? Eu, por exemplo, prefiro ter 100 músicas num top 5 mil do que ter duas num top 100 ou num top 200. Quando eu falo de gravadora, né? Quando eu falo de hub, por exemplo. Mas o artista em si, ele não pensa dessa forma. Ele quer brigar, ele quer estar lá. E aí a gente acaba entrando em outros pontos que são até mais profundos, né? Ele quer estar lá, mas ele também não faz por onde. Ele quer estar lá, mas ele também não sustenta aquela música. Ele não bota a cara, ele não pede play, ele não corre atrás. Ele só quer estar lá, né? Mas aí acho que já é um papo pra uma outra hora, porque senão a gente vai ficar horas aqui... Com certeza. ...debrussado nesse tema. Mas isso das playlists, eu também acho que é, principalmente de parceiros, em função de alguns mercados que vão, como sempre, estragando o todo. Assim como funcionou com o Jabá da Rádio. Por exemplo, eu vejo muito fortemente o sertanejo usando essas armas. E tá tudo bem, não é um julgamento de playlists de parceiros. Mas vejo também, porque existem artistas muito grandes dentro do sertanejo que não tem seu lugar ao sol. Que ficam com músicas sendo trabalhadas em rádio, fazendo televisão, que tem grandes seguidores e não conseguem entrar em playlists grandes, editoriais e precisam performar. Então eles começam a buscar recursos. Então, quando eu falo de injustiça, é mais porque eu entendo que se determinadas músicas fossem expostas, elas andariam. Então eu acho que também tem esse equilíbrio do que é consumido porque tá sendo exposto. Eu consigo fazer tranquilamente uma curadoria de 50 músicas, se estivessem no top 200, andariam. Só que elas não têm nem a chance de entrar no top 200. É complexo mesmo, é bem complexo. É, e aí eu acho que talvez o futuro disso seja um curadorismo mais específico, que é o caminho dos selos que os gravadores estão tomando agora, né? Você ter pessoas que cuidam daquela área. Pô, ninguém é melhor do que pessoas que respiram música, sei lá, trap, rap, pra poder curar o que é bom e o que não é. Ninguém é melhor do que tem que respirar música eletrônica pra poder entender. E eu acho que quando o Spotify começa a olhar pra esse lugar, falando de Spotify, mas Deezer, Apple Music, enfim. Quando as plataformas começam a olhar pra esse lugar, que as gravadoras já olharam, e selos também já olharam, e selos não, desculpa, distribuidoras, eu acho que elas vão começar a ter sucesso. Hoje já tem aquelas playlists de bolsão, né? Que são metade algorítmicas, metade editoriais, né? Isso já ajuda muito. Já ajuda muito, total, total. E quando você faz um trabalho prévio, como a gente tava falando, você pega um ato que tá pequenininho, que ele faz ali um trabalho pra campanha de pré-save, que as pessoas não dão muito valor, às vezes, mas ajuda, né? Tipo, algoritmo, entregar melhor, enfim. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? Eu tava discutindo num painel essa semana com colegas aí da distribuição, e a gente tava falando, cara, o que a gente tá vendo é a ponta do iceberg. Acho que a maioria a gente não sabe, né? Então, assim, é um pouco assustador, às vezes. Você fala, aonde isso vai, quando que a gente vai começar a ver pelo menos a metade num bater o navio, né? Então, acho que tem muita coisa na entrelinha aí, que eu gostaria de ter algumas respostas que eu não tenho, sinceramente. É, eu também. Vem ver.